O Movimento Unidos pela Vacina, da empresária Luísa Trajano, se uniu ao DJ Alok para fazer um reality show para conscientizar jovens sobre a prevenção da Covid-19. O reality show, que deve acontecer nas redes sociais a partir de junho, vai falar de cuidados para evitar o contágio no transporte público, no trabalho e de outros temas como a vacina. A ideia não é fazer um programa nos moldes do Big Brother Brasil, com pessoas confinadas em uma casa, mas sim aberto ao público na internet. O reality vai ser planejado por cerca de 150 jovens, divididos em grupos, durante um final de semana de acatom uma maratona organizada em parceria com a Anima Educação e a Eureka. Os participantes serão selecionados a partir da inscrição em um edital. Um dos nossos desafios tem sido engajar os jovens na comunicação sobre prevenção da Covid-19. Para nós, é fundamental fazer com que eles sejam parte dessa conversa, diz Claudia Sender, ex-presidente da LATAM e integrante do movimento. O DJ Alok vai participar do acatom e do reality. O artista tem uma história pessoal com a Covid-19. Ele próprio se contaminou no ano passado, e a mulher dele teve risco de morte durante a gravidez. Segundo Claudia Sender, o Instituto Alok adotou alguns municípios e contribuiu com a estrutura para o processo de imunização. A ação, que também tem apoio do Magalu, será divulgada nesta quinta, 13, em reunião aberta do grupo na internet. A. Obrigado.